gente que calça linda perfeita você não sabe no corpo que ela tem essa pala dupla então ela chega na cintura fica acinturada e o forro dela é um shortinho lá a não tem um short que o problema da calça branca na pra mim que eu sempre acho que fica transparente vai marcar marcar nada porque ela é soltinha e ela ainda vem com esse short embaixo que fica perfeito gente maravilhosa e como é que estão os descontos tem desconto como é desconto na loja inteira a gente está com a loja toda com desconto os descontos vão até cinquenta por cento maravilhosa e essa tem desconto menina essa tem cinquenta por cento de desconto gente você parar pra provar linda 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 o jeans também tem desconto também tem desconto o jeans também tem desconto não tudo tá com desconto a linha e a linha de peça também bem olha esse pai ter que incrível olha essa calça eu até gosto assim por exemplo com uma regatinha preta básica sabia pode com tênis super pode deve fica incrível gente maravilhosa essa tá com quanto de desconto e essa cinquenta também ai nossa do camomboa hoje gente olha esses laranjas que lindo perfeitos então ai esse sapato laranja maravilhoso eu amo os acessórios da coach eu amo os acessórios da coach eles são incríveis são confortáveis tem um desenho lindo são bem pensados bem voláveis e ultra confortáveis fora que eles casam com a coleção inteira embora sejam coloridos né amei muito lindo vamos olhar aqui mais os acessórios também tem desconto sempre tem um descontinho gente olha essa peça o que que é um vestido isso é um camisão né a gente está usando muito esse estilo de peça ou por cima de biquíni ou com essas meias segundo a pele com a botinado um tênis fica muito muito bacana ou mesmo com aquele nozinho com jeans fica incrível né você viu que tem a calça que combina pra você fazer se quiser o look total monocromático que é tão atual imagina você fazer um look desse monocromático lindo desse jeito ainda com desconto nossa gente eu amei deixa eu olhar aqui nesse espelho amo esse espelhão aqui imagina essa calça com esse cropped e com essa camisa em cima aqui no show ó ó é a roupa do sucesso não é gente olha isso lindíssimo adoro incrível maravilhosa e olha esse casaco ai gente esse é maravilhoso deixa eu ver como não fazer sucesso com o casaco que nem eu tô com preto básico assim pronto depois o casaco já tá pronta gente olha isso ai mas é lindo hein ele é perfeito e é gostoso quentinho ele é bonito assim como você tá com essa roupa preta se você vai sair à noite e quiser colocar em cima de um vestido de uma roupa mais chique mais ali ele não tem botão não tem zíper casa super bem com os looks de festa também se quiser colocar um jeans e uma camiseta básica também tá perfeito amei gente muito linda e ele também tá com desconto também tá com descontão 50% gente tô com a mão boa mesmo hoje eu consegui escolher todas com 50% ó os descontos vão até 50% mas a gente tem muitas peças com 50 é isso que eu achei legal 20 com 30 gente tá valendo muito a pena e a gente espera por você aqui na coach ribeirão na rua joão penteado número 740 quase esquina com a são josé vem pra cá a loja tá linda os descontos estão incríveis loja toda com até 50% de desconto e segue a gente no arroba coach ribeirão a gente espera você vem pra cá e aí